Já faz um tempo que ela tá me olhando Essa bandida tá me provocando Sarra na peça, gamô no malandro Olha como ela vem, vem com a bunda deslizando Vem com a bunda deslizando Vem com a bunda deslizando Sarra na peça, gamô no malandro Olha como ela vem, vem com a bunda deslizando Vem com a bunda deslizando Vem com a bunda deslizando Sarra na peça, gamô no malandro Olha como ela vem, vem com a bunda deslizando Foi dentro do baile, lá no camarote Que ela se joga, nós joga o malote Tem combo de Jack, combo de Siroc Enquanto boto naquela bunda bem forte Ela sabe que vai embora comigo Porque sou posturado com cara de bandido Ela é mal criada, adora correr perigo Fica toda esticada pra tirar seu vestido Já faz um tempo que ela tá me olhando Essa bandida tá me provocando Sala na peça, gamô no malandro Olha como ela vem Vem com a bunda deslizando Vem com a bunda deslizando Vem com a bunda deslizando Sala na peça, gamô no malandro Olha como ela vem Vem com a bunda deslizando Vem com a bunda deslizando Vem com a bunda deslizando Sala na peça, camoa no malandro Olha como ela vem, vem com a bunda deslizando Foi dentro do baile, lá no camarote Que ela se joga, nós joga o malote Tem combo de jack, combo de siraque Com a tua bota naquela bunda bem forte Foi dentro do baile, lá no camarote Que ela se joga, nós joga o malote Tem combo de jack, combo de siraque Com a tua bota naquela bunda bem forte Foi dentro do baile, lá no camarote Que ela se joga, nós joga o malote Tem combo de jack, combo de siraque Vem com a bunda deslizando Obrigado por assistir